Piratas Roger indo para Wano. Os piratas Roger meteram o pé da Ilha dos Tritões e partiram para o mar novamente. E dessa vez eles voltaram para a terra natal do Oden, Wano. Mas antes de chegar na ilha, a Toki começou a passar muito mal. O Krokos falou que ela não iria conseguir seguir jornada e que se fizesse isso correria risco de vida. Então tanto ela como o Mumonosuke e a Ryori deveriam permanecer em Wano. O Inu, Arashi e o Nekomamushi se ofereceram para ficar com eles lá. O Oden também queria ficar ao lado deles, mas a Toki não permitiu. E falou que se ele abandonasse sua aventura para ficar com ela, ela ia terminar com ele. Caralho, é braba. Eles finalmente chegam em Wano e os bainhas vermelhas foram ver o que estava acontecendo. Esse disfarce é muito bom, velho. E quando viram que era o Oden, Geral correu com lágrimas nos olhos.